E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou aqui mais um vídeo de jogos novos, gente, de jogos tops E Anime Vanguardia é um jogo novo, um jogo lançamento, um jogo de Defenders, né? Tipo, a Statue of Defense, é... 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 tipo... é... 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 jogo de Toy of Defense, gente Tipo Anime Last, Stand, muitos Toy of Defense aí que eu vou falar pra vocês, beleza? Então é o seguinte, gente, esse jogo foi lançado, esse jogo teve códigos, teve coisas incríveis e eu vou estar trazendo hoje Se vocês querem que eu traga mais vídeo top pra vocês, já deixa o like, compartilha desse jogo aqui, Anime Defenders E diz que eu vou estar trazendo vídeos incríveis pra vocês Hoje, como eu falo pra vocês em todos os vídeos novos que eu trago, assim que você... é... tipo, escolher aí, gente Você dizer, Marcos, eu quero esse jogo, Marcos, eu quero aquele jogo E vocês comentem a hashtag, eu quero, nesse vídeo E assim que vocês, é... apoiarem muito o canal, no canal, esse vídeo Eu vou estar trazendo mais vídeo top pra vocês de Anime Defenders Ficando mais forte, comprando Game Pass e muitas novidades, beleza? Como eu disse pra vocês, guia completo, dicas importantes de como ser formado E como vocês conseguirem fazer, tipo, aqui a área Você pode ir desafio, challenge, evoluir Pode entrar no jogar, no play, no story mode e convocar, que é teletransporte Só tem 10 gemas, mas vocês conseguindo itens, materiais, comida diversos Aqui nem unidades, como eu falei pra vocês, só tem um Goku aqui Já colocaram o nome, Raul, Ru, né? Pra não dar... é... pra não dar coisa e claro Tem pé quente, que é parte dos jogos Pacote de lançamento, 25 erros, hidratos, mais 2.500 gemas 4.000 ouro, 40 pedras exerciciais verde E se lançar códigos, eu vou estar trazendo códigos em que pra vocês Como vocês estão vendo aqui, também tem missões Missões diárias, todos Missões diárias, semanal E assim, ó, diário é fácil, gente Missões diárias, completo com as missões diárias Desafio diário 1, resolva dois desafios Limpar o estágio diário, onda diárias, especial diária E aí vai sucessivamente Tem um passe de batalha, né? Que vocês tem o passe de batalha Frey E o passe de batalha ouro Que vai ter dependido O passe de batalha lhe dará recompensas incríveis Ao subir de level, você pode aumentar o level do seu passe E aqui já consegui 15, tá vendo? 15 em missões códigos É muito incrível e bonito, né, gente? Já vou clicar no print spread Pronto E agora vamos passar os códigos Lembrando, eu não, ó, na hora que eu cliquei em unidade Eu só tenho o Goku Então vamos aqui para o Goku Play, jogar É onde você vai, aqui, ó É onde você vai simplesmente fazer É, aqui, ó Conquista também tem, ó Total de atributos de conquista E aqui é a área Onde você vai em jogar Beleza? Então, gente O jogo é rapidamente Muito fácil de jogar É igual os outros jogos É, eu falo igual Assim Por quê? Porque aqui, ó Um estágio ainda não Ainda não foi escolhido Então tem muita gente aqui Ó Tem muita gente 3 E aqui tem Pronto Aqui não tem ninguém Ok? Você clica Pro planeta da Mac Confirmar Você espera Por outros jogadores A partir de 2 3 4 5 7 7 segundos Normal E vai fazendo E vai ganhando muitas coisas importantes Beleza? Aqui fecha E eles já vão, ó Já se metem pra lá Tá vendo? Irem embora Ok E agora sim, gente Aqui é onde é o Index Assistente Inimigo Ó Pronto Ok Voltar Pronto Index Pronto Mais 15 Reivindicar tudo Ok Voltar Já tô com 55 É Vamos clicar em áreas Peraí Tá bom Cancelar Vamos em áreas Vamos aqui rapidão Em convocar E vamos clicar Em sumo É Clicou Sumo Você pode fechar a janela Em segundos Invocando Ok Ok Vamos ver Ó Mais 15 60 70, né É Convocar um X É 50 Então eu já posso convocar Vamos lá O sumo Você terminou o sumo Então eu consegui Aqui Eita Personagem ruim Pronto Aqui você pode ganhar O Sasuke Pode ganhar A Sharan E a canção Jiu-U Especial Né Start Bunny Então clica aqui Em conquista Já vai clicar Até collection Já clica em convocar Claro Vocês estão vendo tudo Gente Então vamos sem mais enrolações Porque aqui gente Rapidamente Eu quero dizer pra vocês É Que aqui Tem onde você clicar Nas unidades E como eu falei Ó Consegui um lendário Não é ruim Não é um personagem ruim Mas Vamos lá Pra lançar mais códigos Eu vou estar trazendo Porque código gente Pra você ganhar gemas Você privilégia as missões Pra fazer muitas coisas aí Né E aí Tem um método Muito simples Que eu vou fazer pra vocês aqui Ó Desculpa aí gente É como eu falei Eu tô numa garagem Então é complicado Muita gente passa Mas é aí Então vamos clicar aqui Releaze Clica Releaze Já vai ganhar 500 gemas E mil ouros Ouros servem pra fazer Muitas coisas Tipo fazer Releaze Tudo maiúsculo Releaze Pronto Clica Releaze Clica Releaze As coisas Coisas com ouro Então Eu ganhei mais 500 E 3 chip Star Chip de super Startiska Então Eu acho que é tipo O reroll Né Então já ganhou Com esse código aqui Vamos clicar aqui de novo Vamos clicar Cadê 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 Códigos Aqui do lado Delay Tudo maiúsculo Delay Delay D E L Ai E Releaze Esses dois códigos Estão funcionando Perfeitamente Né Código que está funcionando Perfeitamente Usou os códigos E partiu Vamos lá Vamos clicar em collect Para ver o que é Que está acontecendo aqui Já vamos lá Coleção Já vamos ganhar Ok 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 Tem um aqui Reivindicar tudo Ok Já peguei um lendário Vamos clicar em áreas Vamos clicar em áreas Vamos clicar em convocar Né Para ver Se eu tenho uma sorte grande De conseguir um mítico Porque a galerinha Diz que é Vamos convocar 10 vezes Vamos ver Vamos ver gente Ó lá Ó Consegui Tó Tó Ó Ó De novo Não É Joy Ó Um Dois Ó Luff Darudo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Só consegui Personagem ruim Agora você vê né Com um só Eu basicamente consegui É mesmo Deixa eu só clicar aqui Rapidão Ó Ó Já consegui aqui ó O lendário Outro lendário Vegeta Eita Só personagem Fuleiro Ou ruim Eita galerinha Epa Então é só conseguir aqui o agonia Que ele chama de agonia né Vamos lá gasta mais um de 50 Tomara que venha um personagem Você vê com Com 50 eu consegui Recuperação obtida Ok Não consegui nenhum mítico De 3 mítico Eu não consegui nenhum Ó Startup Pane mítico Vamos lá Mark Drummond Conquistas Vamos em conquista Ok Ok Mais uma conquista Aqui você já rende É ok Pronto Vamos clicar em unidades Vamos clicar em agonia Ó Level 1 Deixa eu ver quantos segundos por ataque Dá dano 56.7 95.7 26.7 Segundo por ataque 9.6 Segundo por ataque 5.6 Alcança 14 Alcança 14.1 14.6 Alcança É gente Eu tenho que mudar Muito Ficar muito Farma muito Para o level 10 Para o level 30 Para o level 50 E isso Inclusive Eu quero dar uma dica Para vocês Farmem muito E escolha Envolver Porque envolver Gente É onde vocês escolhem Evoluir seus personagens E craftar Claro Lógico Ó Sazuki Habit Ok Você ganha mais 50 Porque aqui No caso Tá vendo Ok Mais 15 Quer dizer 50 Evoluir É mais 50 Vamos aqui Ok Construir 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 E aí Você Crafta Seus itens Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreve No canal Ative o sininho E valeu Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho